Senhor presidente, membro de componentes da mesa, nobres colegas vereadores, funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela internet, pelos meios de comunicação, uma boa noite a todos. O que me traz a tribuna, na realidade, está um pouco, assim, batendo com esse decreto executivo que nós acabamos de ler agora, onde estabelece medidas necessárias à redução na disseminação e contágio pelo coronavírus, no âmbito das pessoas físicas e jurídicas que explorem o ramo de fornecimento de mão de obra e trabalho na agricultura. Bom, há 15 anos atrás, nós conversávamos isso na Câmara dos Vereadores de Piracicaba. Não me lembro, não me recordo o nome do vereador que fazia essas reuniões com as Secretarias de Saúde. Eu fui indicado pela Secretaria para participar dessas reuniões, onde ficamos mais ou menos um ano, foi feito um documento, esse documento, dessa Câmara, juntou-se de outras câmaras municipais, de outros municípios, eu creio que seja dos 26 municípios que integram o nosso aglomerado de Piracicaba, e já vinha, já nessa época, discutindo, não só sobre alojamento, que o assunto, na época, mais importante era alojamento, porque eles tinham uma situação difícil de alojamento. Essas pessoas que vêm trabalhar de fora. Chegamos a atingir uma média, mais ou menos, de 7 mil funcionários que vinham de fora. Hoje, se chegar em 500, acho que é muito. Eu fiz parte da usina, trabalhei na usina em Piracicaba uns quatro anos, e fazia os exames admissionais. E tinha uma situação difícil, porque quando eles saíam, vinham para cá, faziam o exame admissional, através do exame admissional, era expedido o ASO, o atestado de saúde ocupacional que o médico faz. E quando eles iam embora, era feito o exame demissional aqui em Capivari, e em outros municípios também, que recebiam esses trabalhadores que vinham de fora, para trabalho na agricultura. Então, nós vamos chamar de culturas sazonais, sazonais, porque não é só cana-de-açúcar, envolve tomate, envolve pimentão, batata, são culturas sazonais aí. E no trajeto, chegou, teve caso de ônibus capotar, acidentes de carro, e essas pessoas chegavam no seu destino, de volta, muitas vezes já sem o auxílio que eles tinham por estarem registrados em carteira. Nesse documento que foi firmado, foi feito assim. Os exames admissionais, então, são feitos no local de origem, se ele veio de uma cidade do Nordeste, do Norte, de Minas. Então, o exame admissional, o atestado de saúde ocupacional, era emitido lá, na cidade. E o demissional também era emitido lá na cidade. A gente fazia aqui o exame admissional deles, mas a carteira era dada baixa na carteira lá. Eu me expressei errado. A baixa na carteira era dada lá. Mas muitos deles vinham com o exame admissional de lá. Eu, vai aqui uma pergunta, eu acho que assim, a usina que contrata esses funcionários, existem também os empreiteiros ou turmeiros, que também são responsáveis por essas vidas, que vêm trabalhar aqui. Uma vez que nós estivemos hoje, informados pela comissão, que está trabalhando com essa parte do coronavírus na cidade, se eu não estou errado aqui, são 53 casos novos. Esses casos novos vêm do pessoal de fora da cidade. Eu deixo aqui bem claro isso, que eu não sou contra de forma nenhuma que eles venham trabalhar. Eles precisam ganhar o pão deles. E aqui é o local que eles ganham o pão deles. Não sou contra isso não, pelo contrário. Sou a favor que eles venham trabalhar para a cidade. Isso em relação ao comércio, que gira um pouco mais o comércio. A cidade acaba ganhando bastante com a vinda deles para cá. Só que nesse momento, nesse momento do coronavírus, eu acho assim, vai uma sugestão minha como médico, um olhar bem diferenciado para a questão de hoje. Eu já vi pessoas que não comentam a situação desses trabalhadores que vêm de fora, têm até um certo receio de ser mal interpretado. Falaram, o vereador fulano de tal é contra a vinda dos trabalhadores sazonais aqui. Não, deixo bem claro. Eu falo por mim e eu tenho certeza que cada um de vocês pensam da mesma forma. Ninguém é contra a vinda deles. A vinda é saudável, eu sou a favor. Então por que não entra? Como fazem barreiras sanitárias na cidade, então tem até proposta de barreira sanitária. Outros municípios fazem barreira sanitária. Lá no litoral, quem desce para o litoral, já sabe que volta realmente, se não pertencer lá, ou provar que tem uma conta de luz de um apartamento ou uma casa lá. Eu acho que deveríamos pensar em falar com essas empresas. Elas acham que quem tem que pagar é o prefeito. Não é o prefeito que tem que pagar. Isso faz parte do trabalho deles. O exame admissional é função de quem traz. É dever de quem traz para cá. Por que eles não fazem o teste no local de origem? E deixa vir para sair de lá? Porque não são só os nossos municípios. São outros municípios. Obrigado. São outros municípios que recebem esses funcionários. Por que não fazermos o teste no local de origem? Se o problema seja custo, o exame, hoje um exame particular desse, está uns R$ 250, R$ 300, nessa faixa aí. E o que a prefeitura recebe para os moradores da cidade acaba não atingindo. Não dá. Como não sabemos que, se sair vacina, não vai ter vacina para o mundo todo? Vocês sabem disso? Dá até medo de falar, mas é verdade. Quando sair a vacina, não vai ter vacina para todo mundo. No mundo todo. Não estou falando capivari, não. Por que não os exames também, que não são suficientes para os municípios? E tem município que não tem condições de comprar? Uns duvidam do teste rápido. Quantos médicos já ouvi live dos médicos falando sobre o teste rápido? Muitos não acreditam no teste rápido. Então, vai aqui uma pergunta, que eu deixo aí à comissão de contingenciamento. Por que não uma conversa mais clara com as usinas e com esses empreiteiros responsáveis pela vinda desses funcionários? Uma conversa saudável. Ninguém está jogando pedra em ninguém. Eu acho que deixo bem claro isso de minha parte. Eu não sou contra a vinda desses trabalhadores. Pelo contrário, sou a favor deles virem para cá, porém, numa situação saudável. Porque com o número de pessoas infectadas, esse pessoal não vai poder trabalhar. Então, quer dizer, dizer que eles vêm para cá para trabalhar, não vão poder trabalhar. Vamos ter que respeitar a quarentena. Agora, quem me garante? Onde eles já passaram? Onde eles já conversaram? Qual setor que eles já passaram? Um número tão grande de pessoas infectadas. Então, senhor presidente, eu vejo dessa forma. E eu queria deixar bem claro para não me interpretarem mal. Porque aqui tem uma mania do vereador falar uma coisa e receber pedrada. As pessoas distorcem as palavras do vereador e a gente acaba no dia seguinte sendo apedrejado por mal interpretação. Então, deixo bem claro isso. Estou fazendo uma crítica e dando uma sugestão. Não adianta nada criticar sem dar sugestão. Então, a minha sugestão seria que essas pessoas que vêm de fora que fizessem o teste no seu local de origem. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Uma boa noite a todos. E aí E aí E aí E aí E aí